e para lá meus amigos olha só essa notícia aqui só vai existir uma criptomoeda no Brasil diz está o da Alessandra aí que eu nunca vi na minha vida né diz aí que ele é superintendente da super não sei que de seguros privados aí seguros privados seguros privados não é lógico no meio disso aí vai agir coisas boas mas no meio disso vai agir muitas sacanagens né seguros privados o cara ele quer tomar conta da sua segurança toda né não é você mais tomando conta da sua segurança é ameaçador essa fala dele só vai existir uma criptomoeda no Brasil no Brasil Bora tá entender que outros personagens brasileiros não vai poder lançar moeda ou no Brasil do governo brasileiro só vai existir uma moeda que no caso aí é a Drex né que é o tal do real digital Brasil tava tomando caminho de todos né vamos afastar o Bitcoin Bitcoin ameaçador mas agora todo mundo né inclusive o Brasil começou a perceber que não tem como realmente aí afastar o Bitcoin é mais fácil andar colado então começou a andar colado qual o jeito brasileiro aí de andar colado lançar uma moeda digital que também é um real digital que é o Drex né ou Durex Drex aí é o nome do real né o realzinho da sua mão aí só que vai ser digital vai ser igual ao Bitcoin segundo eles nessa revolução tecnológica e financeira brasileira vai ter uma boa capitalização de mercado e isso aí vai tirar o poder de do papel né da cédula né vai tirar bastante vai reduzir bastante o uso da cédula bom lógico povo das antigas vai continuar usando tudo mais aí mas com algum tempo a galera vai se apegar ao Drex ou seja vai ser igual Bitcoin vai ser tudo digitalmente né tudo no jeitinho digital lógico muita sacanagem vai rolar nisso daí assim como rola nas moedas digitais também só que essa fala dele de só existiu uma criptomoeda no Brasil no Brasil é ameaçador né outras moedas não vai poder atuar aqui no Brasil seria legal se ele mudasse esse discurso e falasse só vai existir uma criptomoeda do Brasil tá do Brasil aí sim né do governo brasileiro sim só uma criptomoeda que é o brasileiro agora no Brasil só vai existir uma criptomoeda normalmente aí o brasileiro fazendo merda